Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena e hoje eu vou assistir ao Tomorrowland, filme novo do Brad Bird que é um diretor pelo qual eu tenho imensa admiração porque é uma carreira curta, mas extremamente coesa curta como diretor, dirige o Gigante de Ferros, Incríveis, Ratatouille o quarto filme da série Missão Impossível e agora esse Tomorrowland o Tomorrowland é um filme de ficção científica bem tradicional no sentido... na forma como ele é um filme de ficção científica e é um filme que me encantou muito principalmente pela doçura do otimismo com que ele enxerga o futuro é muito interessante bom, primeiro que do ponto de vista de estrutura narrativa o filme, como eu falei, é uma aventura clássica é a história de uma menina que ela descobre que existe essa cidade em outra dimensão chamada Tomorrowland que é uma cidade para a qual são convidados pessoas que se tornam excelentes nos seus ramos de atuação, como cientistas, artistas, atletas, etc... para formar uma sociedade, uma sociedade ideal, tópica mas não algo excludente a ideia, inclusive um dos lances do filme, dos temas do filme é um lado querendo chamar pessoas, entre aspas, comuns para irem também para essa cidade e outro que não quer trazer pessoas comuns então não é algo excludente essa visão do super... do ubermensch, né? do super-homem que exclui o resto, que são naturalmente superiores não é isso quer ser, inclusive, uma ideia fascista e não é essa a proposta, obviamente, de Brad Bird é... e aí é um filme... e aí ela descobre que existe essa... 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 essa sociedade ela passa a ser perseguida por robôs futuristas e... e ela não sabe o que está acontecendo e, como eu falei, é bem clássico na sua estrutura porque ela vai precisar encontrar um veterano que sabe o que está acontecendo, vai explicar para ela e vai ajudá-la nesse cara, no caso, é o George Clooney então, é... 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 como eu falei é uma... é uma estrutura que não é... particularmente original o que é... o que é encantador no filme? primeiro, a maneira como ele enxerga esse... esse... esse futuro possível visualmente, para começar a direção de... o design de produção do filme de modo geral é um design de produção imaginativo é um... é um design de produção... como não poderia deixar de ser com cores alegres é... obviamente, muito branco porque, enfim, essa é a cor que... que sugere uma limpeza quase que... que... que estéreo do futuro mas, ao mesmo tempo com... com pinceladas de cores para trazer essa alegria para não ser absolutamente estéreo é... e depois eles mudam um pouquinho quando a gente volta a essa cidade anos depois e aí... esse... 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 enfim eu vou... eu vou comentar com mais detalhes na crítica mas até a evolução do design de... de arte design de produção do filme no... 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 no filme para manifestar... para... para exprimir pontos diferentes dessa sociedade futurística é muito interessante agora, o que mais me encantou no filme além da aventura e, claro, das duas atrizes que são atrizes excepcionais é... foi... como eu falei o otimismo do filme uma... uma das coisas que... que são caras obviamente, é o... ao Brad Bird é... primeiro, esse tema da excelência é um tema... que é recorrente na filmografia dele o Jogante de Ferros incríveis é... o Ratatouille é... é como... é um filme que ele fez obviamente, como mão de obra encomendada era uma franquia já pré-existente fez muito bem mas não é uma visão dele os outros são uma visão dele assim como esse Essa visão sobre como a gente às vezes tem medo de encarar a excelência em alguma área E até nos Incríveis tem uma fala que eu acho muito reveladora sobre essa visão Que é como a gente hoje parece que é dar prêmio para qualquer um, medalha para qualquer um Como se a gente tivesse medo do fracasso, esquecendo que a gente melhora com o fracasso O fracasso leva a gente a entender que a gente precisa melhorar e se esforçar mais E aí é uma fala do filme Se você tem uma sociedade em que todo mundo é super, ninguém é super É claro que a gente leva isso para outras áreas Mas super herói literalmente falando Mas no filme, além de discutir esse tema também Uma coisa que ele discute é a maneira como nos últimos tempos A visão nossa de futuro é uma visão sempre pessimista Os filmes que giram em torno do futuro, eles sempre giram em torno de distopias E nesse filme o que ele tenta construir é uma utopia Uma utopia com problemas que acaba tendo traços de distopia Mas uma distopia que pode ser corrigida antes que se torne distopia Antes que se torne distópica E é uma visão, como eu falei, extremamente otimista Doce mesmo desse otimismo É raro a gente ver isso E inclusive teve uma maneira quase que auto-referencial Ele comenta isso no filme Quando ele mostra, por exemplo, cartazes de filmes desastres Filmes catástrofes ou filmes que se passam em distopias Tem um filme que aparece no filme, o cartaz é Toxicosmos 3 E se você for perceber, tem os filmes de super heróis Eles normalmente giram em torno de destruição Ou distopias Ou catástrofes absolutas E é sempre algo com uma visão muito pessimista De que não há solução E ele tenta questionar isso no filme E tenta resgatar um pouco daquela visão, obviamente Utópica, mas também, de certa maneira Ingênua Que se tinha, por exemplo, o cinema Como o cinema encarava o futuro na década de 40 Na década de 50 Quando havia esse filme de ficção científica Tudo brilhante, tudo maravilhoso E que é uma visão que se abandonou depois Com motivos Ele não nega os motivos disso no filme O que ele só tenta mostrar no filme É que em vez de a gente só ficar abraçando Esse futuro distópico terrível Do aquecimento global E de fome Ou, e até uma outra fala muito boa no filme Que a gente tem ao mesmo tempo Um vivo no mundo que ao mesmo tempo Tem epidemia de obesidade, de fome Em vez de a gente simplesmente abraçar isso Com realidade inevitável e imutável Fazer algo a respeito É... E de novo, uma visão Mais uma vez eu tenho que falar Porque a palavra-chave do filme É uma visão otimista E é por isso que eu até comentei no Twitter Esse é um filme pra se ver com olhos infantis Mas não olhos enfatizam no sentido da ingenuidade Ou no sentido de, tipo, como me falta referente Eu gosto de tudo, acho tudo belo Não, olhos enfatizam no sentido de se deixar encantar E principalmente no sentido de se deixar acreditar Que algo melhor é possível É... Nesse sentido que é a visão otimista Tem um momento no filme, por exemplo Que logo no começo, não é spoiler Em que quando a menina, a protagonista Conta pro irmão dela que ela viu o futuro Ele não pergunta Como um adulto perguntaria Como é que isso é possível? Ou dizer, claro que não é possível Deixa de ser louca Não A pergunta imediata dele é Eu posso ir lá também? Esse encantamento infantil Essa capacidade inesgotável da criança Em acreditar No impossível É algo chave pro filme E se você conseguir abraçar essa visão Ao assistir o filme Você vai aproveitar muito mais É um filme que realmente me encantou muito Do Mauro Nerd Eu vou escrever sobre ele com mais detalhes Um grande abraço E bons filmes